Olá, chegou a hora de conferir os principais fatos da semana na Justiça Federal da Primeira Região. O TRF1 garantiu a um dono de imóvel indenização por vícios de construção. A sexta turma entendeu que a seguradora deve ressarcir os valores gastos pelo proprietário na reforma da residência a fim de restabelecer o equilíbrio da estrutura. Ele deve receber ainda R$ 1.200 para pagar um aluguel durante o reparo. Para o colegiado, foi constatado por meio de perícia que os danos foram provocados principalmente por má execução da obra, vícios construtivos e intempéries. O laudo também atestou que não se tratava apenas de manutenção, mas sim de reparo estrutural, já que os danos eram permanentes e progressivos. Uma candidata excluída de um processo seletivo por obesidade conseguiu na Justiça o direito de tomar posse no cargo de dentista da Força Aérea Brasileira. Ao analisar o caso, o relator juiz federal convocado Rafael Paulo Soares Pinto considerou que não consta nos autos o motivo que impossibilitaria a candidata de executar as atividades do cargo, que não exige grande de capacidade física. O magistrado ainda ressaltou que a obesidade é considerada uma doença como diversas outras. E caso esse diagnóstico seja impeditivo para cargos públicos, pessoas com outras doenças como diabetes, por exemplo, também deveriam ser impedidas de assumir o serviço público. E a sexta turma do TRF1 determinou a desocupação e a demolição de quiosques construídos em terreno de marinha. O relator, desembargador federal João Batista Moreira, destacou que não há dúvida de que o imóvel pertence à União, conforme previsto na Constituição. Ainda segundo o magistrado, o Decreto-Lei nº 9.760, de 1946, prevê que o ocupante de imóvel construído em terreno da União sem aprovação pode ser despejado e perder tudo incorporado ao solo. Só as ocupações de boa-fé, com cultura efetiva e de morada habitual são exceções à regra. Por hoje é só. Continue acompanhando as nossas redes sociais. Até a próxima semana. Tchau!